Eu vejo o teu perfil, né? Tu tem um jeito de filho único, que é reservado, tímido... O que que tu foi fazer na TV? Então, bom, eu não sou, eu sou longe de ser filho único, mas eu sou tímido e tenho vergonha, às vezes até... Às vezes não, sempre, até encontro de família, né? Assim, às vezes eu tô numa mesa com as pessoas e tal, e aí eu vou ao banheiro pra ficar um pouco escondido, parado ali, respirar e tal, aqui mesmo. Quando eu cheguei, eu cheguei um pouquinho adiantado, e aí eu fui no banheiro, e aí me encontraram lá no banheiro, eu tava sentado lá, relaxando um pouco sozinho.